O Estadão revela agora um furo, um esquema de orçamento secreto no governo Bolsonaro. Como assim? O repórter Breno Pires descobriu que o governo do presidente da República multiplicou as verbas que parlamentares podem enviar às próprias bases eleitorais. Assim, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Codevasf, estatal vinculada à pasta, foram um atalho de parlamentares para comprar máquinas pesadas, como tratores, para municípios úteis às reeleições dos congressistas. Normalmente, um parlamentar pode indicar 8 milhões por ano. No entanto, quem apoiou candidatos do governo Bolsonaro nas eleições das presidências da Câmara e do Senado conseguiu mais verba. Nesse esquema, o líder de indicações foi Davi Alcolumbre, que apontou o destino de 277 milhões. O senador Ciro Nogueira teve 135 milhões. O senador Fernando Bezerra, 125 milhões. E o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, 114 milhões. Pela lei, os valores deveriam ser gastos com critérios técnicos. Ao contrário, serviam a indicações políticas. Quer entender melhor? A reportagem completa está no portal do Estadão, com link na descrição deste vídeo. Thank you. Viewing the